Boa, eu bloqueio tudo, eu não aceito críticas. Eu nem tenho, mas também se tiver... Eu não aceito críticas. Eu só dos caras que eu devo. Mas eu não consigo imaginar você com essa sua característica. Qual é o tipo de hater que te ataca e por que te ataca? Hoje em dia não tem mais, assim. Sim, mas na época... Mas antigamente era porque, eu acho que como não tinha muito filtro... Então, por exemplo, eu comecei, antes de começar os vídeos no YouTube, tinha uma rede social que se chamava AskFM, que é uma rede social de perguntas e respostas. E aí dava pra você responder em forma de vídeo. Sim. E aí as pessoas me perguntavam coisa e eu respondia o que tava na minha cabeça. Não tinha muito, ah, vou responder dessa forma. Você fofinha pra agradar. Eu respondia e falava, ah, a pessoa perguntou isso, eu vou responder isso. Sabe, tipo, ah, sei lá, a pessoa me xingava e eu falava, ah, mas por que você não fala isso na minha cara? Sabe? Tipo assim, eu era meio afrontosa. Sabe, porque eu falava, poxa, tipo, ninguém vai chegar na sua frente, de verdade, e falar, nossa, não gostei do seu cabelo. É. Tipo, ninguém faz isso, sabe? Ai, fala pra mim, pelo amor de Deus, senão eu prendo. É só pela internet, entendeu? Que esse tipo de ataque, esse tipo de coisa acontece. Você não gostou do cabelo da Vicky? Não, você até parece. Aquela que já quer fazer um coque. Cala de colégio, cospe aqui. Não, imagina. E esqueci o que eu tava falando. Não, por que que você recebia esses ataques, entendeu? Ah, eu acho que era porque eu era mais direta, assim, sabe? Eu era mais direta. Eu acho também que quando você tem um nível de exposição muito grande, eu acho que você fica meio que sujeito, né? As pessoas podem gostar ou não, né? Fala qualquer bobagem, né? É, exatamente. Você não entrou em muita polêmica, mas você entrou, talvez, acho que foi a maior parte de haters que você deve ter passado, foi quando envolveram o teu nome com o Neymar. Porque ele ficou comentando nas suas fotos. Não teve nem nada de hater, assim. Não teve gente me atacando por conta disso. Teve gente perguntando curiosa, mas nunca aconteceu nada. Você nem conheceu ele? Tem vontade? Gente, eu acho que eu prefiro não falar sobre esse assunto, assim, se for possível. Sim, claro. Sim. Legal. Tá bom. Tá. Não, é direito. É, porque senão depois vira tudo sobre isso, entendeu? E a minha carreira é muito mais do que isso. Então, mas é exatamente isso. Te incomodou o fato de, tipo, ele te trazer uma mídia que não era sobre o seu trabalho. Ela não quer falar sobre isso, meio que dá vazão a acontecer mais disso, entendeu? Isso. E aí, por isso que eu não quero falar. Ah, entendi. Ela não quer. Tá bom. Você entendeu o que ela não quer? Ela não quer. Eu vou fazer outra pergunta. Ela não quer falar. É outra, que não tem nada a ver. Pronto, eu dei um em janela, porque quem não é aquariano não entende essas coisas, sabe? Eu não sou. Eu sou virginiana. Não tem nada a ver com isso. Virginiano. Muito bem. Teve uma declaração dela que a outra não valeu. Você não vai falar do Neymar, né? Não, é que a outra não valeu. A outra não valeu. Não sei se foi uma declaração fake, mas buscando, estudando sobre você, você falou que gostava de pessoas e já te titularam bissexual. O que você acha disso? Eu acho que esse tipo de rótulo de bissexual, heterossexual, pansexual vai ficar cada vez mais antigo. É isso que eu acho. Porque eu acho que as pessoas gostam de pessoas, se atraem por pessoas e o sexo é uma consequência. Então, é assim que eu enxergo. Hoje em dia, sei lá, eu enxergo dessa forma. É.